Música Pesquisadores da Universidade de Michigan verificarão que uma proteína, vírgula, azestrina, vírgula, tinha a sua produção aumentada durante a após a prática de atividade física, vírgula, podendo exercer a proteína responsável pelos benefícios do exercício, vírgula, com a melhora da capacidade cardiorrespiratória, vírgula, aumento da resistência física e queima de gordura. Música A azestrina é uma proteína reguladora do metabolismo que é produzida em situações de estresse metabólico, vírgula, que é o que acontece no exercício. Música C-O-M-O-F-O-I-F-E-I-T-O-O-S-T-U-D-O-1 Estudo realizado pelos pesquisadores da Universidade de Michigan nos Estados Unidos, vírgula, FU-I-R-A-L-I-Z-A-D-O-C-O-M-M-O-S-C-A-S como objetivo de verificar a produção desestrina nesses animais e o efeito dessa proteína. Música Para isso, vírgula, dividiram esses animais em três grupos principais 2.1 que foi programado para as super-expressárias estrina, vírgula, outro que foi programado para não produzir-se estrina e há um terceiro em que não foram feitas alterações. Música Em relação às moscas, vírgula, O-S-P-E-S-Q-U-I-S-A-D-O-R-E-S-T-R-E-I-N-A-R-A-M-E-S-S-S-I-N-S-E-T-O-S-P-O-R-C-R-C-A-D-E três semanas e comparar a má quantidade desestrina obtida entre os grupos e entre o tipo de atividade relacionada, vírgula, como voo e corrida em uma esteira criada especialmente para a mosca. Que o U-A-I-S-F-O-R-A-M-O-S-R-E-S-U-A-L-T-A-D-O-S-O-D-T-I-D-O-S-D acordou como os resultados obtidos nos experimentos, vírgula, foi possível verificar que os animais que não praticaram exercício mas que foram alterados para as super-expressárias estrina, vírgula, tiveram de facto aumente O-D-A-C-O-N-C-A-N-T-E-I-N-A-R-A-M-E-S-S-I-N-A-R-A-M-E-S-I-N-A-R-A-M-E-S-I-N-A-R-A-M-E-S-I-N-A-R-A-M-E-S RAC-S-A-G-Y-L-A-A-T-U-O-D-E-S-S-A-P-R-O-T-I-A-S-T-O-A-G-U-A-N-A na circulação e que os efeitos produzidos pela proteína foram os mesmos daqueles obtidos por meio da atividade física, vírgula, em que as estrina foi produzida da forma natural Além disso, verificaram que no grupo que houve alteração para não se produzir cestrina, mesmo que evitou o exercício ou fosse realizado, não houve melhorada a resistência e o da capacidade de devolver. Devido aos resultados, foi possível confirmar que as estrina desempenham a papel essência ou na promoção dos benefícios relacionados à atividade física, como melhorado o condicionamento físico, da capacidade cardiorrespiratória e da capacidade de queimar gordura. No entanto, foi possível verificar também que a quantidade elevada de as estrina na circulação também estão relacionadas com benefícios mesmo que exercícios não sejam praticados. Por causa disso, os pesquisadores indicaram que a as estrina poderia substituir a prática de atividade física, uma vez que o NSA proteína está associada com ganho de massa muscular e melhora a cardiorrespiratória. Além disso, vírgula, OSST, UD, OSE, X, I, S, T, E, N, T, E, S, F, O, R, A, M, realizados apenas com moscazeratose, vírgula, por isso vírgula, o resultado nas pessoas pode ser diferente, vírgula, uma vez que os metabolismo são diferentes, vírgula, vírgula, sendo importante a realização de novos estudos. B, N, E, F, I, A, C, I, O, S, D, I, A, T, I, V, I, D, A, D, F, I, A, C, I, C, A, apesar da descoberta da as estrina como uma proteína importante para garantir os benefícios promovidos pela atividade física, vírgula, mesmo que a atividade não seja praticada, vírgula, mais estudos são necessários, vírgula, até pior que os pesquisadores afirmarem, que a ideia do uso de um suplemento a desistrina ainda está bastante longe de ser alcançada, vírgula, além de que ainda não se sabe qual o mecanismo que ele vai a produção de desistrina como consequência do exercício. Por isso, vírgula, para garantir os benefícios da atividade física, vírgula, o mais recomendado é que de fato sejam praticados, vírgula, pois acima é possível, dois pontos, melhorar a qualidade de vida e aumentar a autoestima, ponto e vírgula, diminuir o estresse e o cansaço, ponto e vírgula, aumentar a disposição, ponto e vírgula, fortalecer o sistema imunológico, ponto e vírgula, melhorar a força e a resistência muscular, ponto e vírgula, fortalecer os ossos e as articulações, ponto e vírgula, evitar a fraqueza e a atrofia muscular. Além disso, vírgula, por meio da atividade física é possível prevenir diversas doenças, vírgula, uma vez que favorecer melhorada a circulação sanguínea, vírgula, da oxigenação do cérebro e da capacidade respiratória. Conheça outros benefícios da atividade física. Conheça outros benefícios da atividade física. Criado por dois pontos por dois pontos e que p사 editorial do Thereby Logos da Saúde.